Horta do Samuca com mais um vídeo para vocês Galera, uns inscritos do meu canal estão tendo problema aí para germinar a pimenta Principalmente a pimenta de cheiro Eu já ensinei algumas vezes, mas estão pedindo para me mostrar como é que germina Eu aqui, não sei se é por causa da nossa região, mas todas que eu planto elas nascem Mas eu vou estar ensinando para vocês como é que eu planto Olha só, aqui eu já tenho uma terra preparada Essa terra aqui é o esterco do gado, de galinha e esse aqui é o paú Esse aqui é um pau podre que a gente tira aí na natureza Inclusive eu tenho um vídeo aí mostrando Aí eu misturo também aqui, entendeu? Aí eu pego um pouquinho de cinza, que no momento eu estou sem a cinza Mas eu misturo um copinho daqueles de café, queijo pequeno com cinza E é só jogar, misturar e botar aí, que elas vão nascer Olha só como é que estão essas aqui Essas aqui, eu mandei a semente dessas aqui para um colega meu Essas são Carolina e Trinidad Olha assim, essas daqui são Carolina, pequenas também Esse aqui tem o mesmo tempo que eu mandei para ele e eu plantei aqui E as minhas, todas nasceram, estão bonitonas Então galera, olha só aqui a pimenta de cheiro do norte Olha aí, eu aconselho vocês plantarem ela já madurinha Quando estiver assim, amarelinha, está legal Aí vocês vão tirar o miolinho dela, onde está a semente E jogar aqui Os meus aqui, eu não boto no sol para tirar a umidade não Mas é legal que você bote Bote aí no sol para tirar um pouquinho da umidade Mas os meus dão certo e garanto que o de vocês também vai dar certo Só é jogar aqui Aqui, para você ver a facilidade que nasce essa pimenta aqui No Amazonas, na região norte A gente joga a pimenta do jeito que está aqui Essas daqui são duas trinidades Aí só é botar aqui, dar uma achatadinha E botar a terra por cima Pegar E jogar assim Jogar aí uns 3 centímetros Por cima Não pode ser aquela terra Que tem umas pedronas pelo meio Que às vezes a pessoa não tem a terra certa E pega aquela terra que tem no fundo do jardim E às vezes está cheio de pedra Essa aqui não, está bem soltinha Pode ver aqui Está bem soltinha Está no jeito Aí eu jogo aqui E depois disso Olha só Aqui eu tenho uma garrafa pet Uma garrafa pet aqui E eu faço uns furinhos aqui Um furinho com prego aqui na tampa E aí eu rego Porque às vezes a pessoa pega a mangueira grande E taca água aqui E prejudica muito Até as plantas que estão com flores Você pega uma torneira Com uma bomba Que tem uma vazão muito grande Joga aqui E revira todas as sementes E aí acaba não nascendo Nascem umas Mas as outras não nascem Aí você vai fazer isso aqui Todos os dias Pela manhã E pelo finalzinho de tarde Galera Pode encharcar bacana Né Feito isso Eu tenho uma parte de Para ali assim Que não pega sol Só a claridade do sol Mas tem aqui Minha bananeira Que inclusive está botando caixa agora E eu vou botar Ela aqui Olha só galera Olha só esse pé de Malagueto grande Gigante né Esse é o malaguetão Esse aqui no Amazonas tem muito O pessoal gosta muito de malagueto Mas da menorzinha Esse aqui Esse malaguetão aqui Ela queima um pouco mais Ó Tudo germinado pela semente Olha só aqui ó Cheiro do norte Eu pego Igual como eu mostrei para vocês ali Eu pego e faço a mesma coisa Olha só como é que elas estão aí ó Olha só meu pé de rosa do deserto aqui Como já está dando uma Florzinha Né Rosa do deserto aí Bem famosa né Então galera Olha só aí ó Minha pitai Dois botões ali Aqui ó São dois E aqui em cima também dois Tá vendo Dessa vez São seis frutos que tem aí Da pitai Então galera Como eu falei para vocês A pimenta Não tem muito mistério Para ela né E as vezes As pessoas me perguntam Samuca Tu só tem pimenta e tal Teve um rapaz que Falou lá no meu canal E disse Samuca Tem que plantar outras plantas Só tem pimenta Mas eu gosto muito de pimenta galera Né Olha só aí ó Gosto muito de pimenta E tem muita gente também Que gosta né E as vezes Eu faço vídeo da pimenta Para ajudar os amigos Que estão tendo dificuldade Por aí Olha só Esse meu pé de De Carolina Faz um tempão Ainda deu um frutinho Frutinho aqui Né Que estão tendo dificuldade Que gostam muito de pimenta Assim como eu Né Eu faço vídeo para tentar É galera E aí Eu faço Para ajudar os amigos aí Porque aqui no Amazonas Pimenta é muito Dá muito Não é Dá muito Assim com pimenta Dá Dá cebola também Ela gosta do quente A cebola E o tomate Já mostrei para vocês Olha só O pirarucu Acabou de boiar no lago ali Né São quatro pirarucu Que tem aí dentro Olha o lago aí Estamos aqui Olha só aqui Como é que está de mamão Mamão Como todo mundo sabe Não é difícil de germinar É só jogar os caroços Dentro de um recipiente Com terra E já nasce um montão E a minha banana Galera Minha banana Deixa eu ver se eu pego aqui Olha aí O que está nascendo aí Está nascendo Um cacho grande Como falei para vocês Essa daqui É a banana nanica Mas aqui Ela cresceu Tipo uma Uma banana Uma Baé Né Uma baé Ou uma pacovã Que olha o tronco Dela aí Muito grande Suponho que o cacho Também vai ser enorme Então galera Só mais um vídeo aí Da horta do Samuca Desculpando pela demora Porque Realmente Eu trabalho com ar condicionado E com refrigeração E aqui em Manaus Está muito quente Eu o pessoal Fico me ligando aí Samuca Dá uma força aí Eu vou lá Consertar o ar do pessoal Para dormir no geladinho Olha só aqui Como é que está de acerola Cheinho Olha aí A acerola é mais comum Aí no quintal De todo mundo Engraçado que o pessoal Chega aqui em casa Ele Uns colegas meus Aí eu venho Pegar ele aqui no portão Quando eu olho para trás Não tem nenhum atrás de mim Todos estão comendo acerola Aqui na árvore Pois é galera Só um pequeno vídeo aí Da horta do Samuca E até o próximo vídeo Se nosso Deus poderoso Permitir Porque sem ele Não somos nada galera